Olá pessoal, mais uma sexta-feira, mais um programa Ataíde de Episol. E hoje eu trouxe para vocês uma continuação da aula da semana passada. Eu estou trazendo essas aulas pelo menos uma vez por mês, dou um espacozinho, trazendo aulas de quilting, aulas intensivas de quilting para vocês. Hoje a gente vai falar bastante sobre preenchimento, vou trazer mais dois modelos. Numa segunda aula que a gente teve de quilting lá atrás, eu trouxe dois modelos de preenchimento. Hoje eu vou trazer mais dois. Eu separei um tecido aqui, já separei ele em quadradinhos para a gente trabalhar um independente do outro. E a gente vai falar bastante sobre quilting, porque o pessoal tem bastante dúvidas de onde começa, para onde eu vou, fiz tal desenho, para que caminho eu sigo. Então a gente vai estar trabalhando bastante isso aqui. Eu quero convidar vocês, antes de a gente fazer a nossa leitura, antes de começar a aula, a se inscrever no nosso canal. Aqui embaixo do vídeo tem o botão inscrever-se. Clique em cima dele. Do lado vai aparecer um sininho. Ative esse sininho, porque toda hora que tiver um vídeo novo, todo momento que a gente colocar uma novidade aqui no canal, você vai ser notificado, você vai receber uma notificação aí para você já poder assistir os vídeos sempre em primeira mão, tá bom? E hoje, trazendo a mensagem para vocês, eu separei um texto que é bem conhecido. Ele é bem, bem conhecido mesmo. E está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, e diz assim, Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. A gente sabe que esse texto continua, há tempo de colher, há tempo de plantar, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Só que eu quero afirmar só nisso aqui, porque se eu fixar só nesse versículo, que eu vou repetir para vocês, Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Bom, se a gente se fixa só nesse versículo, a gente tem uma ideia de tudo o que vai vir adiante. Do tempo para isso, tempo para aquilo, tempo para sorrir, tempo para chorar. Por quê? Há um tempo para tudo debaixo dos céus. Tem um ditado árabe que diz assim, que não cai uma folha de uma árvore se não for pela vontade de Deus. Deus, ele é incrível, porque se a gente começa a analisar as coisas, a gente fica, gente, como Deus, ele é, a certo ponto, a gente não tem compreensão do que é Deus de um ponto em diante, porque aí passa a santidade, a divindade dele. Deus deixou o livre-arbítrio ao homem. A gente tem domínio sobre aquilo que a gente faz, a gente tem domínio sobre aquilo que a gente vai fazer, e a gente vai arcar com as nossas consequências. Aquilo que eu plantei é aquilo que eu vou colher. Só que, mesmo Deus nos dando o livre-arbítrio, ele sabe o que vai acontecer. Ah, mas então as coisas... Não. Chega a esse que eu falei para vocês, que é o ponto, que sai da nossa compreensão. Deus sabe o que vai acontecer, ele está fora do tempo. Deus não é suscetível ao tempo como a gente é. Porém, ele nos dá a liberdade de escolher os nossos caminhos, de fazer aquilo que a gente faz. Vai ter uma consequência? Vai. Só que faça o que você quiser. Eu deixei os meus mandamentos. Estão aqui. Pode seguir ele. Mas você também tem outros a seguir. A consequência, quem vai colher é você. Não é Deus que vai colher a consequência. Ele já é Deus. Então, a gente tem que parar para pensar o seguinte. Que a gente, às vezes, reclama de Ah, tal coisa não está dando certo. Ou a gente pensa que Ah, tal coisa não é para mim. Só que a gente tem que começar a analisar também aquilo que a gente está fazendo. Se eu estou seguindo as mesmas atitudes de sempre, eu vou colher sempre as mesmas coisas. Eu não vou colher frutos diferentes plantando a semente que eu já planto a vida toda. Se eu quero colher laranja, eu não vou plantar feijão. Entendeu? Tem essa questão em si. Então, se eu quero que os caminhos da minha vida tome um rumo diferente, eu vou começar a agir diferente. Porém, nada vai ser feito fora da vontade de Deus. Tudo será feito dentro dos propósitos dele. Às vezes, a gente vai demorar anos e anos e anos e anos e anos fazendo as coisas. Parece que nunca vai chegar. Mas é porque Deus não demora. Aí é aquela máxima. Deus não demora. Ele capricha. Tá bom? Então, guarda essa palavra. Leve ela a outras pessoas também. Algumas outras pessoas provavelmente vão estar precisando de uma palavra. Vão estar precisando de aprender um artesanato. Complementar a renda de casa. Então, leve esse vídeo a mais duas pessoas. Tenho certeza que esse ou qualquer um dos outros vídeos que a gente já passou por aqui, já deixou a nossa mensagem, vai falar ao coração de alguém. Tá bom? Gente, hoje eu fiz o seguinte. Eu tô com aquele nosso tecidinho. Que eu fiz o canto, fiz aquela barra. Eu separei ele em dois quadrados. Fiz um quadrado aqui e um quadrado aqui. Por quê? Aqui a gente vai trabalhar o motivo 1. E aqui a gente vai trabalhar o motivo 2. As pessoas sempre veem nos meus quilts, quando vão nos eventos, vão nas feiras. Há dois preenchimentos que são bem conhecidos. Um é as amêndoas e o outro são aquelas bolinhas, que o pessoal chama de cascalho, bolinha mesmo. Então, não tem um nome pré-estabelecido aquilo. As amêndoas, eu conheço como amêndoas porque eu aprendi com esse nome. Mas também pode ser curvas, tanto faz. Eu conheço com esse nome de amêndoas. Mas só que são padrões de quilting. Vamos usar a técnica do tricô. O tricô a gente coloca nome nos pontos, só que quando a gente pega o manual de tricô tá escrito o quê? Ponto fantasia. Seria um padrão fantasioso de quilting. É um padrão de quilting diferente do outro padrão, usando um termo técnico. Só que a gente ali no dia a dia acaba colocando nomes pra diferenciar um padrão do outro. Primeiro a gente vai começar trabalhando as amêndoas. Depois a gente vai fazer as bolinhas aqui pra vocês verem. Vamos começar aqui. O começo é aquele de sempre. Ó, vem aqui com o meu tecido. Vou pegar a minha linha aqui. Ó, puxo a minha linha. Pesco o meu fio que tá lá embaixo. Ó, pesquei ele lá embaixo. Agora eu vou baixar a linha aqui, vou colocar a minha luva. Sempre trabalhando com uma luvinha, porque essas borrachinhas que tem na palma da mão da luva, dão atrito na peça. Então ela não fica escorregadia, porque a mão da gente escorrega. Vem, coloco a outra luva. E vou começar aqui. Ó, vou levantar meu pezinho, passar o fio aqui de baixo e vou fazer o arremate. Dois pontinhos pra lá, dois pontinhos pra cá. Vou baixar a agulha. E aí a gente vai começar. Como que a gente começa aqui? Ó, primeiro eu vou fazer uma gota. Vou voltar por cima dessa gota com uma gota maior. E volto por cima com uma terceira gota. Vou começar de novo aqui, ó. Outra gota. Mais uma gota. E mais uma gota. Ah, eu não quero sair dali do meio pra não ficar parecendo uma flor. Então eu faço assim, ó. Caminho em cima do meu último traço. E aí eu começo aqui, ó. Uma gota. Mais uma gota. Mais uma gota. Ó, vem. E vou colocando. Agora eu vou encaixando, ó. Onde eu sinto necessidade, ó. Posso colocar um pouquinho mais de velocidade. Quanto mais velocidade eu coloco no quilt. Mais leve fica o movimento. Ó, aqui eu parei nesse canto. Só que eu quero voltar ele nesse sentido. Então eu faço o quê? Mais uma volta. Posso colocar uma quarta gota aqui em volta. Ó. Aqui no meio. Ó, deixa eu ver o trabalho aqui. Ficou um vão. Tá vendo aqui, ó. Aqui pra gente colocar uma gota. Seria um pouco apertado. Então o que eu faço, ó. Eu venho com o movimento de eco. Ó. Vou. Volto. E volto. E aí eu já saio com mais uma aqui, ó. O que que é movimento de eco? Quando a gente joga uma pedra dentro de um... Algo com água. Um rio. Uma represa. Alguma coisa. Quando a gente joga a água. A água começa a fazer isso aqui. Aquilo é um movimento de eco. Que é o mesmo movimento que o som faz quando ele começa a ir e voltar. Então o eco é repetir o traço anterior. Isso tudo aqui é eco, ó. Saí daqui. Dei a volta. Dei a volta. E voltei ali embaixo. Fui lá no centro. Fala como que vai ficando. Vai ficando dessa maneira aqui. Tá? Agora eu vou tirar daqui e vou começar um outro. Que é... São as pedrinhas. As bolinhas. Eu nem vou arrematar ele aqui. Vou começar o outro direto. A gente já mostrou o arremate como que é. Ó. Vou baixar a agulha. Pesco a linha lá de baixo. Pesco meu fio. Baixo aqui em cima. E aí eu vou começar. Geralmente a gente começa fazendo assim, ó. Uma bolinha. E faz de novo por cima dela. Vai e volta. Aí eu venho. Faço uma do lado. E vou fazendo do outro lado, ó. É uma do lado da outra. Faço uma maior. E vou fazendo. Vou preenchendo. As vezes faço uma maior. Tem um modo de fazer bolinha também. Que a gente faz assim, ó. Faz uma boluna maior. Aí eu venho. Faço um caracol. Volto por cima. E vou fazendo bolinha em volta dele. Deixa eu virar aqui. Vai ficando dessa maneira. Esse é um outro padrão de preenchimento. Deixa eu fazer mais um pouquinho desse com a bolinha aqui. Vou fazer de novo. Aqui. Faço. Um caracol. E vou lá. Eu nunca fecho. Se vocês observarem. Eu nunca fecho ele no meio. Eu sempre faço ele mais... Deixa eu tirar daqui pra vocês verem. Vocês vão enxergar onde eu tô falando isso. Ó. Eu não faço caracol. E fecho ele bem no meio. Eu fecho ele num canto. Tá vendo aqui? Ó. Ele fecha bem num canto. Por quê? Aqui, ó. Ele vem. Fecha num canto. Esse deslocamento que a gente dá. Dá uma certa leveza no desenho. Se a gente fazer ele bem no meio. Ele fica muito simétrico. E não ganha, às vezes, o efeito que a gente quer que ele ganhe. E eu sempre faço um grandão. E vários pequenininhos em volta. Ó. Pra destacar aquele grandão. Vou fazer de novo, ó. Faço um grandão. E eu fecho ele aqui no canto. Venho e vou contornando ele com pequenininhos. Ó. Deixa eu tirar ele aqui da máquina. Se não me encher. Ó. Fica esse padrão aqui. Tá vendo que bonito? Isso aqui a gente pode trabalhar uma barra inteirinha. A gente, na nossa primeira aula. Lá no... Aqui no YouTube. A gente fez uma peça que era um girassol. Que ela era todinha feita o preenchimento na barra dela. Com esse trabalho aqui. Se vocês olharem. Eu vou deixar aqui em cima do vídeo. O cardzinho da aula. Vocês olham lá pra vocês. E a barra todinha da nossa peseira de cama é feita com esse preenchimento. Tinha a hora que eu alternava. Eu fazia um pouco desse. E um pouco da amendoazinha. Tá bom? É... Essas aulas de quilting. São aulas um pouco mais curtas. São aulas... É... Pra vocês poderem assistir mais vezes. Aqui. Eu vou deixar aqui. Depois a gente vai fazer o seguinte. Lá no Facebook e no Instagram. Eu vou pôr uma foto no detalhe, tá? Eu vou... Essas fotos... De aulas. Eu tô colocando lá no Instagram. Se vocês olharem. Na parte de cima do meu Instagram. Vai ter... É... Destaques. Todos eles são... A... Todos eles são feitos. É... São feitos. Tem uma estrelinha. O íconezinho de cada um é uma estrelinha. Vai ter um lá que são aulas. Clica em cima que vocês vão ver essa peça aqui no detalhe. Tá bom? De que aula nossa... Hoje no caso que a aula tá subindo no... No YouTube. A foto também vai tá lá no Instagram. Então eu vou deixar uma foto desse aqui. E do outro padrão. Também lá. Essas aulas de quilting. Elas são aulas mais rápidas. Aulas mais didáticas. Então a gente tá deixando elas mais curtinhas. Pra vocês assistirem várias vezes. E eu vou tá montando aqui no... Aqui no YouTube. Uma playlist. Só de aulas de quilting. Mês que vem a gente vai vir com mais duas aulas. Com dois padrões diferentes. Então todo mês a gente vai trazer uma, duas aulas de quilting. Só pra vocês ir montando aí. Uma espécie de playlist. Só com aulas de quilting. E tirando todas as dúvidas de vocês. Tá bom? Gente. Eu quero agradecer os nossos parceiros de hoje. Tá? Quero agradecer a Estilotex. Eu já comentei com vocês da manta. Eles tem manta acrílica. Manta resinada. Essa que eu utilizei aqui é a manta R1. Que tem resina de um lado só. E tem a manta R2. Que o pessoal geralmente utiliza pra carteira. Bolsa. Da necessaire. Que são peças que precisam de uma estrutura um pouco maior. Aqui no rodapé do vídeo. Vai ter o telefone deles. As redes sociais. Tudo. Ou acesse estilotex.com.br. Lá vocês vão encontrar todas as informações sobre manta. Pano de prato. Termocolante. Tecidos. Pra patchwork. Eles tem uma infinidade de tecido digital. Estampa de rolagem. Então. Tem bastante coisa lá no site da Estilotex. Tá bom? Quero agradecer também a Casa das Máquinas. A gente lá na Casa das Máquinas. Vocês vão encontrar todos os acessórios pra quilting. Pezinho de quilting. Caneta pra riscar. Base de corte. Cortador. Régua. Alfinetes. Esses alfineteiros com imã. Tudo. 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 Vocês vão encontrar no site da Casa das Máquinas. É casadasmáquinas. Costura.com.br. Ou ligue. 019-3232-6544. Ou 323-260-54. Lá conversando com o pessoal da Casa das Máquinas. Eles vão orientar vocês. Qual o material é o mais correto pra vocês trabalharem. E lá também vocês vão encontrar as linhas pra quilting. Essas linhas trilobais. Que são as linhas que a gente utiliza aqui. Vocês vão encontrar lá no site da Casa das Máquinas também. Ou pelo WhatsApp. Porque eles tem um WhatsApp de vendas. E quero agradecer a FAF. A gente trabalhou hoje aqui com a Ambition 1.0. É uma máquina super robusta. É uma máquina resistente. Vocês viram a gente trabalhando durante todo o vídeo. É uma máquina silenciosa. Gostosa pra quem mora em apartamento. Lugar que aí o pessoal não gosta muito de barulho. É uma máquina ótima pra se ter. Tá bom? Então acesse. Singer.com.br Ou ligue 0800-702-2323. Lá nesses canais de informação da Singer. Da FAF. Que aqui no Brasil a gente é a parceria das duas empresas. Singer e FAF. Vocês vão encontrar todas as informações sobre esse modelo. Outros modelos de máquinas. Tanto Singer quanto FAF. Tá bom? Essa máquina aqui que eu utilizei. Ela tem 136 pontos decorativos. Decorativos. Entre eles tem alfabeto. Tem caseado. Ponto que imita a quilting a mão. Uma infinidade de superfícies que vocês podem aplicar esses pontos. As redes sociais da Singer também estarão aqui na descrição do vídeo. E eu quero convidar vocês a acessar o meu site. Que é a taidedepisol.com.br Lá vocês vão encontrar projetos das aulas. Vocês vão encontrar réguas para barrado. As aulas gratuitas. Vocês vão encontrar uma infinidade de coisas lá na nossa loja. Então acesse a taidedepisol.com.br E como é de costume agora. Eu estou trazendo todo o final de aula para vocês. Uma dica. De livro. De alguma coisa. Uma dica cultural para vocês. E a dica de hoje. Para vocês. É um livro que eu li ele já há um certo tempo. Eu tenho alguns meses que eu li ele. Que se chama. É um livro bem conhecido. Que é A Revolução dos Bichos. Do George Orwell. Esse livro aqui é fantástico. É um livro rapidíssimo de ser lido. Ele é um livro que ele é bem. Ele é assim. Ele foi escrito em 1930 e alguma coisa. Que eu não me recordo agora. E esse livro ele é super atual. O George Orwell ele escreve distopias. Ou histórias fantasiosas. Mas que para a gente. Reflete muito muito nas situações que a gente está vivendo. Se vocês lerem esse livro. Vocês vão encontrar um. Na Revolução dos Bichos. Vocês vão encontrar um porco chamado Major. Vocês vão. Se vocês olharem esse porco. E trazerem ele a luz. De um personagem que a gente tem na cena brasileira. Hoje. Vocês vão saber de que eu estou falando. Então leiam. A Revolução dos Bichos. É um livro que eu super indico para vocês. Ele é da Companhia das Letras. Tá bom. É um livro muito gostoso de ser lido. Você lê numa tarde. Ele é super rapidinho de ler. Tem uma escrita muito gostosa. Ele é princípio quando foi escrito. Ele foi escrito como uma fábula infantil. Mas ele é uma distopia. Também. Eu não sei se ele se enquadra na distopia. Porque ele acaba sendo uma. Uma paródia de um fato. Então ele não acaba sendo uma distopia não. É que o George Orwell é bem campeão em escrever distopias. Mas. Eu recomendo muito. Leia a Revolução dos Bichos. Porque vocês vão gostar bastante. Tá. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente vai trazer outras novidades para vocês. Semana que vem a gente vai trazer pano de prato. Então. Para quem gosta. A gente vai trazer com umas tintas. Que a gente não tem costume de trabalhar com tinta fluorescente. Então. Semana que vem a gente vai ter dicas bem legais. Então é isso gente. Até semana que vem. Que Deus abençoe muito, muito vocês. E até lá. Tchau. 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 Tchau, tchau.